MÚSICA MÚSICA A frente Ele vai ganhar pra ele, não vai! Sai, caralho! Puta que pariu! Boa! Porra! Porra! Boa! Boa! Porra! Porra! Boa! 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 Segura a briga! 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 Bom, estamos aqui com o Robério, mais conhecido como R9. Foi a contratação nessa janela de inscrições que teve do time do esporte. Entrou no segundo tempo, um jogo muito difícil contra a Fu, né? Um primeiro tempo acabado 0x0, muito faltoso. Falta de jogo normal, mas muito faltoso, difícil. E o R9 é que entrou pra acabar com o jogo e fazer dois gols na vitória de 2x0 do esporte contra o Afu. E considerado o destaque da partida. Diz pra nós aí, Robério, o que tu achou desse jogo? Cara, eu fico feliz, né? Por tentar começar agora a ser com essa nova equipe, né? Que é o esporte que eu não conhecia. E através do Giggle eu vim jogar hoje, né? Deixei até o trabalho de lado pra poder vir jogar, pra ajudar essa equipe. E com a grande atuação da equipe hoje, pude fazer os dois gols. E dar o título da vitória pra equipe. É isso aí, o esporte agora encaminha bem pra classificação, pra semifinais. Agora com 10 pontos em 4 jogos. E creio que a tua habilidade vinha só acrescentar no esporte aí. Tá aí a festa do time com o destaque no jogo. Então tá, parabéns pela partida e parabéns pelo destaque no jogo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.